Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girasol Jornal, que começa hoje na província de Cabinda, onde a chuva voltou a causar estragos e deixou famílias enlutadas. Três pessoas perderam a vida. Os bairros 4 de Fevereiro e Lombo-Lombo são os mais afetados pela chuva forte que caiu sobre a cidade de Cabinda neste domingo. A chuva que caiu sobre a cidade de Cabinda neste domingo provocou a morte de três pessoas. O infausto acontecimento ocorreu no bairro 4 de Fevereiro, onde uma mãe de 40 anos de idade foi eletrocutada com um filho de 20 anos de idade. O outro incidente sucedeu no bairro Lombo-Lombo, onde uma parede de casa foi contra um cidadão de 32 anos de idade durante o período em que descansava no interior da residência. Das três vítimas humanas em consequência desta chuva, dizer que duas vítimas foram vítimas de eletrocução, que ocorreu no bairro 4 de Fevereiro, zona de Marilena, e que envolveu uma mãe e seu filho, uma mãe de 40 anos e um rapaz de 20 anos de idade. A outra vítima trata-se de um cidadão de 32 anos de idade, que foi soterado em consequência de deslizamento de terras e consequentemente desabamento de parada de uma residência e acabando assim mortalmente o cidadão. E foi feito o competente resgate de cadáver e que a remoção foi feita por outros órgãos do Ministério do Interior. O outro estrago causado pela chuva foram as inundações de várias residências, tendo provocado diversas famílias passarem a noite ao relento. Dentro daquilo que tem a ver com as questões de chuva, tivemos registro de várias vias principais, secundárias e terceiras que ficaram intransitáveis por um tempo determinado, face àquilo que foi a grande quantidade das águas que a província de Cabena recebeu em função desta chuva. Os serviços de proteção civil e bombeiros estão de alerta, sobretudo nos bairros mais críticos da cidade, onde as inundações e desabamento de terras podem ocorrer a qualquer momento. Neste momento estamos a falar de bairros já considerados de zona de risco de inundação das águas, 1º de maio, zona de Lavaça Sul e Uneca. Estamos a falar de bairros Chueca, Povo Grande e Lombo-Lombo. De referir que a chuva que caiu sobre a cidade Cabinda durou o dia todo.